E a Renata tem entrevistado vários produtores e criadores desse país afora. Vamos ver com quem ela está agora. Viviane, eu sou Flávio Saboia, é presidente da Associação dos Criadores do Ceará e também vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará. E durante cinco anos ele vem participando aqui da FEINCO. Sr. Flávio, o senhor que vem acompanhando toda essa trajetória da feira, o que o senhor tem a dizer a respeito da evolução do evento? Olha, eu acredito que o evento a FEINCO hoje é um sucesso total. Se nós analisarmos principalmente a evolução dos animais aqui presentes, dando destaque à raça Santa Inês e o DOPER, é uma realidade, é um evento que chegou e ficou e vai se firmar com um dos maiores eventos do Brasil. O Nordeste é considerado hoje o berço da Capri Novo No Cultura no Brasil. Qual a contribuição do Estado hoje para um evento como esse? Olha, a contribuição é significativa. Se nós verificarmos os estandes montados, observaremos que a grande maioria são de pessoas do Nordeste. As raças aqui que se destacam, como a raça Santa Inês, ela é originária do Nordeste. Nós temos, por exemplo, criadores do Ceará que hoje já estão com fazendas no Estado de São Paulo, exatamente para fornecer a raça Santa Inês para aqueles interessados dessa região. E, consequentemente, é o Nordeste o berço de todas as raças aqui expostas para corte. Qual o projeto de destaque hoje que a Federação da Agricultura do Estado do Ceará vem desenvolvendo para beneficiar o produtor? Olha, eu poderia destacar uma parceria que está sendo desenvolvida com o SENAR e o SEBRAE, que é o projeto Empreendedor Rural. Esse projeto é objetivo criar uma nova mentalidade no produtor rural, no sentido de que ele tenha uma visão do seu negócio e possa tomar as suas decisões. Ele procura dar um maior profissionalismo às atividades do setor. E nós esperamos de que essa mudança comportamental que o projeto irá produzir nesses produtores, que nós tenhamos uma classe vinculada à Federação da Agricultura, consciente e com a maior responsabilidade nos seus deveres perante a categoria como um todo. Quais os projetos da Federação para este ano? Olha, coincidentemente, nós estamos aqui no evento, na FEINCO, convidando produtores, indústrias, empresas para a participação do PEC Nordeste. O PEC Nordeste é o Seminário Nordestino de Pecuária com abrangência regional, que já se realiza há 12 anos no Estado do Ceará. É um evento de significativa importância, porque já representa hoje, em termos de capacitação, para que você tenha uma ideia, uma presença garantida de mais de 4 mil produtores do Nordeste como um todo. E uma participação, durante os três dias, de mais de 40 mil pessoas.